Começando mais um Fala Fiel com o comentário do Juninho, a mídia acha que a gente odeia o Roger Guedes, sendo que dos nossos atacantes ele é o único que está se salvando, agora o Yuri desencantou também, o Roger Guedes fez uma bela partida. Comentário do Marcel, apesar dos erros do VP, utilizou muito bem a base, esse é um dos grandes méritos do Vitor Pereira de utilizar a base. Comentário da Maria Inês, o Corinthians para ganhar tem que ser rápido e começar logo no primeiro minuto e ir para frente e lutar, disputar todas as bolas, vamos Corinthians, vamos para frente, eu nunca vou te abandonar. Belo comentário da Maria que incentivou o Corinthians. Comentário do Francisco, boa noite, aqui é Francisco de Brusque, Santa Catarina, um abraço para os corintianos aí de Santa Catarina, eu quero saber o que é que nós vamos fazer, porque o nosso Corinthians subir. Comentário do Francisco aí, bem animado para o Corinthians. Comentário do Zé Roberto, Zé Elias, esse era craque, cê fui seu fã, quis dizer que sempre foi fã do Zé Elias. Comentário do Renato, vai Corinthians, sempre acreditei, boa Renato, esse é o pensamento. Comentário da Betânia, hoje eles vão ver o que é um bando de loucos em ação, he he, vai Corinthians. E eles viram muito bem o que é um bando de loucos aí em ação, sentiram bastante a pressão, o Atlético Goianiense. Comentário do José Fiel, hoje é jogo de raça, sangue no olho, tapa na orelha, o Corinthians não é brincadeira, vamos meu timão, vamos meu timão, não para de lutar, é que é Corinthians. Boa José, tamo junto, prazer tê-la aqui no canal. E aí Fiel, o que você achou da classificação do Corinthians contra o Atlético Goianiense? Deixa aí nos comentários. Lembrando que os créditos da programação da ESPN Brasil eu vou deixar aqui na descrição. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e bye Corinthians!